Transmedia Storytelling O Transmedia Storytelling, que é essa tendência, é você contar uma história que transceda uma mídia ou uma plataforma e de forma que cada mídia conte uma partezinha, usando o seu maior potencial e isso gere um universo ficcional. Conta a história faz parte da essência humana, da experiência humana. Tudo que você faz no dia a dia, você chega em casa à noite, você vai contar para a sua mãe ou para o seu marido ou para o seu filho uma história do que aconteceu no seu dia. A gente transforma tudo em história. Se você for ver as histórias que a gente ouve desde a nossa infância, elas determinam um monte de conceitos que a gente tem na vida da gente. Tem uma frase de Platão que ele fala que quem conta as histórias domina o mundo. Se você contar as histórias que estão conectadas com a outra pessoa e você conseguir chamar a atenção dela, que aliás a história é uma das coisas que mais chama a atenção do outro, você consegue realmente entrar em sintonia com aquele outro para prestar atenção no que você quer passar de mensagem. No entanto, qual é o grande problema do Storytelling? Não é todo mundo que sabe contar história. Hoje virou uma tendência muito grande de comunicação e não só de comunicação. Você pode usar o Storytelling, não só comunicação de marketing, eu digo comunicação corporativa, mas qualquer tipo de comunicação governamental, educacional, qualquer tipo. O problema é que você tem que saber como contar história para depois usar as tecnologias. Por que isso está ficando uma coisa que todo mundo quer fazer? Porque as plataformas digitais favorecem você comunicar. E se por um lado elas favorecem comunicar, que seria uma coisa boa para contar história, Por outro lado, elas possibilitam um monte de ruído na comunicação. As pessoas ficam perdidas num monte de coisas que elas ouvem. Isso chama, a gente tem um nome para isso que é a economia da atenção. Quanto mais informação você tem, menos você presta atenção nas coisas. E uma das maneiras de você conciliar essas duas coisas é como que eu consigo ter atenção nas pessoas. Nesse monte de plataformas é fazendo a contar história, a história alinhada com o que a pessoa interessa chama atenção e ela não presta atenção no ruído, ela presta atenção naquilo que está interessante para ela. E você pode alinhavar isso num monte de plataformas. Se você pegar, por exemplo, marcas como Matrix, ou pegar Coca-Cola, ou se você pegar Star Trek, se você pegar... eles têm um universo ficcional. E quando você acessa por um conteúdo mobile, tem uma peça inteira mobile ali, que você entendeu. Mas ela te faz querer mais daquela história e você acaba indo para a web. Aí você sai da web e você quer mais e você acaba indo para o cinema. Aí você quer mais e você vai para um jogo. Então, é um jeito de você conseguir orquestrar um monte de conteúdos interessantes baseados em uma história. Dados muito técnicos, ou informação muito científica, ou coisas que são muito itemizadas, elas não chamam a atenção do nosso cérebro. Se você transformar isso num começo, meio e fim, de forma que tenha conflito, a história não é só você contar dados. A história é você fazer... é que nem quando você vê um filme que é interessante. Ele tem antagonista. Ele resolve problemas. Então, por que que eu preciso disso? Isso é uma forma de você colocar um antagonista. Por que que eu vou usar essa nova plataforma? Pra que que eu preciso desse novo conteúdo? Pra que que é interessante eu ter um telefone celular? Ou seja, lá o que for. Quando você coloca esse questionamento, você faz aquela argumentação cerebral, onde a pessoa vê os prós e os contras, e você faz o quê? Esse aqui venceu porque esse aqui é melhor do que o outro, tá de um lado X, etc. Uma das coisas interessantes que mostra esse poder de você utilizar as histórias para motivar as outras pessoas, Tem um case interessante. Ontem eu participei de um hangout com o Dr. Paul Zeck, do Future of Storytelling. Ele é um neurocientista, tem livros publicados, uma pesquisa maravilhosa, que é patrocinada em Vídeo Gladar, com a americana. E ele diz, nessa pesquisa dele, o que que ele faz? Ele conta uma história de um menino que tem câncer cerebral, dois anos de idade, e ele é todo felizinho, porque ele não sabe que ele tem câncer, é uma criancinha. E o pai conta essa história dele, dizendo, como que eu consigo brincar com meu filho, que tá tudo feliz que vai brincar comigo, se eu sei que ele vai morrer dentro de seis meses e não vai estar mais aqui. Então tem a angústia do pai, junto com toda aquela coisa do filho que tá brincando, que tá feliz e ele tem que resolver isso. E após contar essa história, que é uma história bastante emocionante, tem que ser a história certa, né? Depois de uma história que te emociona, o que que ele analisa? Que você gera uma quantidade de oxitonina e de cortisol no cérebro, e essas quantidades aumentadas disso fazem com que você se sinta mais propício, propenso a doar dinheiro. Então se no final eles pedem, quem é que gostaria de ajudar o... É fictício, depois eles devolvam dinheiro pras pessoas, mas 80% dessas pessoas que tem oxitonina aumentada, elas doam, fazem a doação pra ajudar na situação. Então pra você ver, doar dinheiro é uma coisa concreta, e é uma coisa que as pessoas têm resistência. E você por meio de uma história de alguns segundos, uma história pequenininha, um minutinho, você consegue modificar o comportamento da pessoa pra fazer algo concreto. Da mesma forma, os estudos deles têm várias outras ramificações que eles ainda estão verificando, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, mas se você contar a história certa, você realmente engaja as pessoas em um determinado... Isso inclusive tem comprometimentos éticos, né? Será que eu tô contando uma história, eu posso fazer dessa maneira ou não? Então, ainda os estudos dizem que não, que a gente tem esse livre-arbítrio, etc., mas você quimicamente foi alterado para poder fazer aquele tipo de coisa. Imagina uma pessoa no ambiente corporativo, um colaborador, numa empresa. Esse colaborador, baseado nos dados, do que ele faz todos os dias e do que ele deveria fazer, ou qual seria o resultado que a gente espera que ele tenha, em termos de produtividade ou resultados finais, esse sistema consegue analisar esses dados, avaliar o que ele precisaria ter de melhores habilidades ou não, e poderia inclusive indicar para ele quais são os pontos ou os conteúdos na universidade corporativa para ele melhorar essas habilidades, para ele se tornar o profissional que ele precisa ser, para ajudar ele no desenvolvimento de carreira. E esses dados analisados, eles vêm para a pessoa numa forma de história. Então, o sistema conta uma história para você e te entrega uma historinha de onde você pode melhorar a sua performance. Quem quiser ver um exemplo disso, que é uma coisa que eu vi alguns anos atrás e eu adoro, é um filme chamado What Bleep We Are, Quem Somos Nós. Esse filme é de 2005 e ele, na realidade, ele mostra, ele fala sobre física quântica. Física quântica é um assunto super complexo, que nem eu falei, tem informação técnica. Quando eu vi esse filme, eu falei, meu Deus, que coisa brilhante. Eles pegaram um assunto hiper complexo, até para engenheiros e pessoas da área de exatas, e transformaram numa história tão interessante e fácil de entender, que qualquer pessoa consegue entender as possibilidades que se viram realidades, desde que você foque naquilo que o nosso cérebro trabalha para isso, o que são as nossas storms cerebrais que fazem com que a gente tenha o pensamento, como que o pensamento influencia no nosso físico. É fantástico. Isso, na minha opinião, é um grande exemplo de como pegar uma coisa das mais áridas possíveis e transformar numa coisa super simples e que, assim, motiva assistir o filme inteiro e entender do que se trata aquele assunto, que normalmente as pessoas rejeitam por ser um assunto mais difícil, né? Esse é um exemplo. Mas hoje tem N exemplos no mercado. Se vocês quiserem também, não é para público interno, mas a Coca-Cola tem um vídeo muito interessante no YouTube 2, na realidade, que é a estratégia de conteúdo dela, com o Transmídio de Storytelling, é 2020, é Content to End to End. E ela fala um pouquinho sobre isso e o que eles estão fazendo. E eles têm feito isso com brilhantismo, alinhando com valores. Para você chamar a atenção dos públicos que você precisa contar história, tem que ter algum tipo de interesse. E o melhor tipo de interesse, que é o que mais atrai a gente, são os valores que a gente tem. Se você souber quais são os valores dos seus colaboradores, por isso que você precisa de histórias diferentes para públicos diferentes, para conseguir o mesmo resultado que você quer. A parte da história, ela não está só envolvida na comunicação corporativa, ela está envolvida no futuro da humanidade. Ela está envolvida no que a gente pensa do que a gente é, do que a gente pensa e acredita do que os outros são. O Storytelling pode ser uma excelente, uma excelente forma, de você conseguir engajamento dos públicos, tanto interno quanto do público externo.